E hoje eu estou em Paulo de Faria, cidade dos meus saudosos avós, seu vadico e a dona parecida. E aqui tem uma prainha bem charmosa e uma cachoeira linda pra você conhecer. E quem recebeu a gente aqui é o Mário, que é prefeito de Paulo de Faria. A prainha aqui do município passou por uma revitalização, né? Porque eu sou daqui, gente, e não era assim quando eu brincava por aqui não, viu? Rodrigo, tudo bem? Passou sim. Paulo de Faria hoje emite, né? Município de Interesse Turístico. E nós concluímos agora em 2021, nós inauguramos ela dia 7 de julho de 2021, né? Nós reabrimos a nossa prainha e ela foi revitalizada, né? E está muito linda. Está com pavimentação, arborizada, com uma infraestrutura boa. O que o visitante encontra aqui de infraestrutura? Então, na prainha, dentro da prainha tem um restaurante, né? Que ele é aberto de quarta a domingo. Tem sanitários, dois blocos sanitários do lado de lá do restaurante de caro, os quiosques. Se eu não me engano, 17 ou 18 quiosques, né? Que os quiosques são alugados em torno de 69 a 70 reais. Para entrar na prainha não paga nada, é gratuito. Então tem parquinho para as crianças, tem essa maravilha que Deus, né? Agora mandou bastante chuva para poder encher o rio. Então está a coisa mais linda. A gente estava com saudade desse rio cheio assim. Aqui nós temos churrasqueira, né? Uma cobertura, um quiosque, um quiosque simples, mas bem aconchegante, né? Gramado, com bastante árvore. E a água que a gente fornece, ele é a água da Sabesp. Nós canalizamos a água da Sabesp, né? Da cidade de Paulo de Faria até aqui na prainha. Então é água potável. Todos os dias, quando tem oportunidade, que meu esposo me vem à tarde. A gente vem aqui, à tardezinha, fica aqui até as 7 horas da noite, vendo essa paisagem linda, maravilhosa. Que é a coisa mais linda que tem no nosso Paulo de Faria. Essa prainha. É lindo, maravilhoso. Gente, vocês nem imaginam. Essa cidade é um paraíso. Essa prainha de Paulo de Faria, tudo de bom. Hoje nós estamos aqui, eu e meu esposo, que é folga dele. Nós estamos aqui com meus amigos, comendo um peixinho. Maravilhoso. E tudo de bom. Sempre, eu sou nascido e criado aqui, sempre conheço esse rio grande como a palma da minha mão. Sempre frequentei isso aqui. Maravilhoso, não muda aqui para nada. E a prainha não é o único atrativo turístico também aqui do município, né? Nós temos mais duas cachoeiras aqui, é isso? É isso. Nós temos a cachoeira do Cedro, né? Uma cachoeira, lá não tem infraestrutura, mas é uma cachoeira, um ponto turístico muito bonito aqui de Paulo de Faria, onde o pessoal de bicicleta vem passear bastante, vai lá para tirar foto. Muita gente vai lá, faz churrasquinho ao lado, em volta. E também tem o Rio Turvo, que é a cachoeira do Talhadão. Lá também é um lugar bastante arborizado, um lugar bem bonito e é bastante conhecido, que recebe bastante turistas. E essa aqui é a cachoeira do Cedro, um lugar incrível aqui. Eu vou confessar, eu passei boa parte da minha infância aqui nessa cachoeira, porque fica bem próximo ao sítio que é do meu avô, né? Era do meu avô, que infelizmente é falecido. Eu passei bons momentos aqui, eu tenho ótimas memórias. É um lugar incrível para você conhecer. Mas um único detalhe, como aqui não tem nenhuma infraestrutura, não tem ninguém que cuida desse lugar, quando vier para cá passear, conhecer, pega o seu lixo e leva embora, porque não tem quem faça esse trabalho de vir recolher, tá bom? É só vir aproveitar e cuidar do seu lixo. E olha que lugar maravilhoso! 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 E aí